O sol começou a chover e a molhar e a escurecer O sol mediu a lua em casa e a lua E se não sei, não sei, não sei me dá um tempo O sol mediu a lua em casa e a lua E se não sei, não sei, não sei me dá um tempo E se não sei, não sei, não sei, não sei, não sei